Oiê, eu sou a Pris e esse é o Craft Room Ideas. No vídeo de hoje eu vou mostrar quatro maneiras diferentes de fazer aumentos no tricô. Aumentos são básicos, né? Qualquer peça que tem uma modelagem, que não seja um retângulo como um cachecol, vai precisar de aumentos ou diminuições ou aumentos e diminuições. Mas você pode estar pensando, quatro maneiras? Pra que eu preciso conhecer quatro maneiras? Eu já sei fazer uma e tá bom, eu vou fazer todos os meus aumentos desse jeito. Mas não é bem assim. Não basta conhecer só uma maneira, porque cada uma delas cria um efeito diferente na malha. Então dependendo do efeito que você precisa pra sua peça, um tipo de aumento vai ser mais adequado do que o outro. Às vezes uma receita perde um tipo determinado de aumento, às vezes não, fica a seu critério. Então de qualquer maneira vale a pena a gente conhecer esses métodos diferentes. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o aumento com laçada, que é aquele que cria um buraquinho, que é muito usado pra pontos rendados. O aumento barrado, que é aquele que a gente tricota duas vezes o mesmo ponto. O aumento intercalado, que é aquele que a gente faz usando o fiozinho entre os dois pontos da carreira anterior. E o aumento levantado, que é o que a gente faz tricotando a perninha do ponto da carreira anterior. Então vamos à demonstração. Aqui nós temos exemplos feitos com os quatro métodos diferentes de aumento. Temos aqui a laçada, o aumento barrado, o aumento intercalado e o aumento levantado. Cada um desses aumentos cria um efeito diferente na malha. O primeiro método é a laçada. Em inglês ela é chamada de yarn over, com a abreviação Y-O. A laçada é a maneira mais simples de fazer aumentos, mas ela deixa esses buraquinhos na malha. Então você só vai usar a laçada quando você quiser esses buraquinhos como efeito decorativo. Pra fazer a laçada, a gente passa o fio por cima da agulha da frente pra trás. Se você segura o fio com a mão esquerda, como eu, é só fazer esse movimento com a agulha que você já faz uma laçada. Não é nesse sentido. É nesse sentido aqui. Cuidado pra não se confundir. Então a gente faz a laçada e tricota o próximo ponto. De novo. Faz a laçada E tricota o próximo ponto. E continua fazendo o trabalho. No avesso, a laçada vai ter esse aspecto assim. E a gente vai tricotar como se fosse um ponto normal. Aqui tem mais uma laçada. É só tricotar normalmente. O segundo método é o aumento barrado, que se faz tricotando duas vezes o mesmo ponto. Em inglês, esse aumento é conhecido como bar and crease ou knit front and back, com abreviação KFB. Esse método transforma um ponto em dois, formando uma barrinha horizontal ao lado esquerdo do ponto em que o aumento foi feito. Essa é uma boa opção pra barras, porque o resultado fica quase invisível entre um ponto meia e um ponto tricô. Mas ele não é aconselhável em tricô jacar, caso os pontos sejam de cores diferentes. Aqui nessa amostra, eu quero deixar dois pontos entre as barrinhas e os aumentos. Então, eu quero que a barrinha do primeiro aumento fique aqui entre esses dois pontos. Pra isso, eu vou tricotar duas vezes esse ponto. Eu vou colocar a agulha pela alcinha da frente pra fazer um meia. Vou laçar o fio, mas não vou soltar o ponto da agulha esquerda. Vou colocar a agulha de novo no mesmo ponto pela alcinha de trás. Assim. Vou laçar o fio de novo e terminar o ponto. Aí que eu vou soltar o ponto da agulha esquerda. Pronto. Transformei um ponto em dois. Aqui tá o ponto extra. De novo. Eu quero que a barrinha fique depois dessa coluna de pontos. Então, eu preciso tricotar duas vezes esse ponto. Então, eu vou tricotar pela alcinha da frente. Vou levar a agulha pra trás. E tricotar pela alcinha de trás. Assim. O terceiro método é o aumento intercalado, conhecido em inglês como make one, M1. Esse método pode ser feito de duas maneiras. Uma com inclinação pra direita, ou make one right, M1R. E a outra com inclinação pra esquerda, ou make one left, M1L. Você pode usar essas duas maneiras pra fazer aumentos simétricos, como eu fiz nessa amostra aqui. E por isso, ele é ótimo pra blusas com cava raglan, feitas pelo método top-down. Ele também é uma boa opção pra jacar, porque ele não afeta o ponto anterior, nem o posterior. Pra fazer o aumento, a gente vai usar esse fio entre os dois pontos da carreira anterior. Pra fazer o aumento inclinado pra direita, a gente vai pegar o fio e colocar na agulha esquerda nesse sentido. Quando a gente faz isso, o fio fica com essa inclinação pra direita. Isso ajuda a lembrar qual é a maneira certa de colocar o fio na agulha pra conseguir um ponto inclinado pra direita. E aí, a gente tricota esse fio em meia, pela alcinha da frente mesmo. Assim. Vamos de novo. Vamos colocar o fio na agulha esquerda nesse sentido. O fio tá inclinado pra direita. E aí, vamos tricotar em meia. Agora, vamos fazer o aumento inclinado pra esquerda. Vamos colocar o fio na agulha no sentido oposto. Dá pra ver aqui que, nesse caso, o fio fica inclinado pra esquerda. De novo. Vamos pegar o fio e colocar na agulha nesse sentido. Aí, vamos tricotar esse ponto pela alcinha de trás. Pegando por aqui. Assim. De novo. Vamos pegar o fio. Colocar assim. E tricotar pela alcinha de trás. Pronto. Tá feito o aumento inclinado pra esquerda. No lado do avesso, é só tricotar normalmente. O quarto método é o aumento levantado. Conhecido em inglês como Lifted Increase. L-I. Esse método é feito tricotando a alcinha do ponto da carreira anterior. Ele também pode ser feito inclinado pra direita ou pra esquerda. Quando é feito pra direita, é chamado de Right Lifted Increase. com a sigla R-L-I. E quando é feito pra esquerda, é chamado de Left Lifted Increase. Ou L-I-L-I. Esse tipo de aumento é feito com o ponto da carreira anterior. No caso, esse ponto aqui. Pra fazer o aumento levantado inclinado pra direita, a gente vai usar a perninha direita do ponto. Vamos pegar essa perninha e colocar na agulha esquerda. Assim. De novo. Vamos usar esse ponto da carreira anterior. Vamos pegar essa perninha e colocar na agulha. Aí, vamos tricotar em meia. E tricotar o ponto seguinte. Agora, vamos fazer o aumento levantado inclinado pra esquerda. Vamos usar o ponto da carreira anterior, que é esse aqui. Vamos usar a perninha esquerda desse ponto da carreira anterior. E pra chegar ali, a gente tem que tricotar esse ponto. E é aí que a gente pode acabar se confundindo. Então, pra ficar mais fácil de entender, eu vou marcar essa perninha com uma dessas canetinhas que saem com água. Eu tô fazendo isso só pra facilitar a demonstração. Obviamente, você não vai fazer isso na sua peça. Então, é isso aqui que a gente vai usar pra fazer o aumento. Então, vamos tricotar esse ponto. E agora, a gente pode levantar essa perninha e colocar na agulha. Não é a que tá logo abaixo do ponto. É essa aqui que a gente quer. Então, vamos colocar na agulha. E tricotar torcido pela alcinha de trás. Vamos de novo. Vamos usar esse ponto aqui. Então, vamos precisar dessa perninha aqui. Vamos tricotar o ponto. E levantar essa perninha aqui na agulha. Não é a que tá logo abaixo da agulha. E vamos tricotar pela alcinha de trás. Assim. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo das novidades. E me segue lá no Instagram e no Pinterest. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.